E aí, cês vagabundo que não tem o que fazer aí, tá vendo isso, beleza? Cês tão bem? Porque eu tô tranquilo, suave, carequinha, da melhor forma Depois de muito tempo, muitos e muitos tempos, muitos e muitos anos Chegou a hora da volta do malaco Moleque é zique, hein? Vamos ver o que ele vai aprontar hoje Mas antes de ir pro vídeo, eu vou logo falar um bagunzinho pra vocês Quem tiver assistindo esse vídeo e der um print E postar no stories do Instagram Me marcando, me mencionando, arroba pequeno gênio Eu vou tá seguindo de volta, vou tá respondendo Vou tá fazendo tudo, tá ligado? Então é isso, só tirar print, postar no stories do Instagram e me marcar É isso aqui, arroba pequeno gênio Segue nós e me marca Vou seguir de volta sem dó, é isso mesmo, entendeu? Então é isso, vamos pro vídeo, vamos lá Vai, 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 abaixa, abaixa, abaixa Abaixa, é tiro, é tiro O escândalo invadiu a quebrada, já Ih Parou, é? É bom mesmo que tenha parado, tá achando que aquela quebrada é bagunça Pode sair atirando aí, essas horas da manhã Isso é louco, já, acordei no maior susto Tá tirando Tá tirando, já, tá tirando Os caras tá de tiração, já, tá de tiração Não, depois dessa, já, vou até escovar os dentes Não, inaceitável um bagulho desse, já, inaceitável E você tá olhando pra mim por quê, João? Tá achando que eu sou o quê? Pousou na minha? Me achou bonito? É, vamos dizer que até que eu sou mesmo, né? Até que eu sou bem cuidado Vamos combinar, vamos combinar Cê é louco, cê é louco Cê é louco, cê é louco Ô, mas não entendi nada qual foi essa fita aí dos barulhos aí de manhã Uns barulhos do nada, uns... Não sei se era... Tiro? Que... Não entendi, João Vamos ver que fita é essa Ahn... Hoje é dia 24, João 24 de dezembro Amanhã é Natal, João Cê é louco Cê é louco, como o tempo passa, né, João? Parece até que dia 23 de dezembro foi ontem Ô, cê é louco, vou logo me preparar porque hoje é Natal, João Hoje é Natal Acelera essa nave veloz Quem tá é nóis, o quê? Cê é louco, a barriga tá roncando mais do que eu quando tô dormindo Que isso? Cê é louco, vou logo ver o que tem pra nós comer Ih, olha lá Pô, tá de tiração, não tem nada, João Ó o que tem Uma água Hã, o que eu vou fazer com essa água, João? Café da manhã é água Ô, tá maluco Por isso que eu tô assim, só o osso Tem nem osso mais Ô, tá maluco, João Já tive em fases melhores Vou voltar à igreja depois dessa, João Tem nada Tem nada, João Ô, tá tirando Ô, bom Ô Por favor Cê é louco, maior fome Barriga roncando e nada pra comer, João Vou ter que esperar até de noite pra comer alguma coisa Moleque, mas também quando eu for comer Vou comer tudo Comer frango Comer a mesa Comer cadeira Quero nem saber, João Se moscou, como até os talher As panelas Quero nem saber, João Ixi O mais importante é que hoje tem baile Nossa, João Logo tem baile Vai ser como Hã, 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 hã Só toma Hã, toma Hã, toma, toma Nossa Vou logo ver que roupinha que eu vou botar Do melhor jeito Da melhor forma Para as novas ficar tudo pousada, moleque Menino jogado Com boné de lado Cabelinho raspado Moleque, é zica É maneiro e sentado Obrigado Ai Pô, não sei nem que roupa que eu vou botar hoje, João Tô sem ideia Sem criatividade Ih Essa aqui tá velha, João Essa aqui tá velha Essa aqui Ah, essa aqui tá suja, João Essa aqui tá suja Essa aqui Nossa, João Essa aqui tá velha e suja Que isso Pô, minha situação tá tensa, João Cê é louco Não tenho o que comer Barriga tá roncando Que roupa que eu vou, João Tá tudo sujo e velho Como que as novas vai ficar pousada no moleque zoado assim, João Aí não dá, João Aí não dá Vou logo ver se eu tenho um dinheirinho para comprar um bagulho Pelo menos uma vez no ano, né, não, João Pelo menos uma vez no ano para comprar o bagulho e ficar chavoso Vamos ver, vamos ver quanto que nós tem Pô, não é nada Mentira um bagulho desse Tenho cem conto, João Tenho cem conto Nossa, João Moleque Hoje o baile vai render, João Isso aí é louco Da melhor forma Vou lançar roupinha braba Lançar aquele kit monstro As mina vai ficar pousada E meus parceiros pagam os bagulho no baile Quero nem saber Vou ficar bancando macho as ideias Nós vai como? Sem dinheiro nenhum para o baile Mas o importante é que vai estar bem vestido Bem trajado Do melhor jeito Que isso? No baile nós é mídia No baile o menor Amarosa Eu vou estar bonitão E as menina tudo pausa Com chinelin de mil Joguei boné para trás Não sei de onde vou De Lacoste, Armani Ou play Calvin Klein Peguei amiga dela Não quero compromisso Por onde o malaco passa Nunca é esquecido Que isso, moleque Isso é louco Quase que eu ia esquecendo Como que eu vou sair de casa Sem minha juju, moleque Que isso Sem a lupa não tem como, João Agora é só lançar assim Bora lá E aí, parça Você tem umas camisas de time da hora aí? Temos todas as camisas De todos os times De todas as épocas Caraca, moleque Todas mesmo É lógico Pode pedir qualquer uma que nós tem Se eu pedir uma do Flamengo De 1994 Você vai ter? Mas é claro que eu tenho Uma do Santos De 2005 É óbvio que eu tenho, né? Da Argentina De 2008 Eu não preciso nem responder E top Você é esse caminhão, hein, João? Digamos que eu sou mesmo Então, meu parça Eu tô assim Eu tô meio em dúvida, tá ligado? Que eu não sei Que eu tô querendo trocar Esse bonézinho também Porque o bonézinho já tá cansado Tá ligado? Aí eu tô vendo Porque aí eu pego a camisa E o bonézinho da mesma cor Pode ir pá? Aí dá aquela combinada Nesse pique assim, ó Porque nós tá nesse modelo, né? Vermelhinho e vermelhinho Tá ligado? Aí eu quero fazer o mesmo modelo aí A camisa Mesma cor que o bagulho Entendeu? Então, eu tava vendo Sei lá Uma camisa do Brasil Você tem camisa do Brasil aí? 2018? Da Copa do Mundo? Mil grau Zero quilômetro Brasil 2018? Tá na mão Você é o bichão médio? Tá quanto essa aí? Ah, essa aqui tá 50 conto Pode ir pá Pode ir pá É, vai ser essa aí mesmo Vai ser essa aí mesmo Tá na mão Você tem uns boné da hora aí também? Os bonézinho nesse pique assim Desse jeito, desse modelo? Temos todos os bonés De todos os modelos Todos os tamanhos Todos os formatos Todas as cores Todos os valores Todos os sabores Aba reta, aba torta Sem aba Viseira, todo tipo Então me apresenta aí Me apresenta aí Os bonézinho da hora aí Tem esse Tem esse, ó Ano novo aí, ó Vida nova Branquinho Da paz Daquele jeito Tem esse Ô, isso é o meu, João Tem esse Cê é louco Isso aí estouro, moleque Estouro Combina certinho com a camisa Fico parecendo até treinador Da seleção brasileira, moleque Parece um Neymar Indo pro jogo Daquele jeito Naquele pique Cê é louco Vou lançar isso aí mesmo Essa camisa Esse bonézinho mil graus Ih, moleque No baile hoje Vou estralar As mina vai ficar como? Isso aqui tá 50 pontos Cê vai querer mais alguma coisa? Não, vou querer levar mais nada não Se eu levar mais alguma coisa Vou ter que pegar e sair correndo Porque o bagulho tá osso Ih, moleque Lancei do que te mostro Que isso Tamo como? Tamo como? Da melhor forma Nossa, moleque Hoje no baile Vai ser daquele jeito Que isso? Hoje é baile Na ruinha Hoje é baile Na Marconi É baile Na 17 É baile Na Nitro Point Que isso? Tomar um banho Daquele jeito Botar meu kit E partir pro baile Tomar um banho Daquele jeito Tá ligado? Vou logo fechar aqui Pra ninguém ficar me espionando Cê é louco, Jão? Que bonitão Que esse kit Que isso, moleque? Que isso, hein? Que isso, ó Hã, 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 hã Cê é louco, moleque? As novas vai pousar demais Mochila nas costas Radinho na cintura Bonézinho pra trás Caçando as maluca Procurando as tchucas Que que é isso? Pô, tem que avisar pra minha mãe Que eu vou partir pro baile Senão ela vai ficar preocupada Poxa, jamais deixar Deixar ela preocupada Que isso? Vou procurar ela Cadê? Mãe? Mãe? Cê tá aí? Mãe? Eu vou entrar, hein? Ixi Cê tá por aí? Cadê você? Mãe? Você viu minha mãe? Mãe? Cê conhece minha mãe? 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 Ah, te achei Ô, véio Vou logo dar o papo com cê Eu vou pro baile hoje Vou pro bailão Daquele jeito, tá ligado? Natal Natal é bailão Não tem jeito O bagulho vai tá fervendo Vai estar estralando Cê acha que eu vou perder? Jamais Aí já tô te avisando Pra você ficar ciente Pode pá Não tem nada de bailão Natalzão Nada disso Você vai confraternizar Com seus familiares Hoje aqui em casa Nada de baile funk Ô, cê é louco, tio? Esperei o ano todo Pra ir pro bailão Daquele jeito Pra estralar nos bailes Já comprei até um kit novo Da melhor forma Pra as novinhas ficarem Louco Pousada Cê é louco Cê não pode nem imaginar Várias novinhas Vários combos Várias músicas Nossa Cê é louco, tio? Não tem como perder, não Cê vai me brecar Cê vai me brecar mesmo Vou Ah, tá tirando, tio Cê tá tirando Não Agora o bagulho ficou sério, já Tá me tirando mesmo Não tem nada de tiração Tiração Tira Não tem nada disso Aí, da hora Naquele jeito É isso mesmo Legal Legal Mó fome Calma Calma que eu já vou colocar a ceia na mesa Se acalma Agora sim Agora sim Olha o que temos para hoje Pãozinho Bolachinha E mais pãozinho Gente, olha o pãozinho do bom Agora podem se servir aí Fiquem à vontade Beleza Da hora Da hora Bonitinho até Mas aí E a ceia Quando que vai ser? Vai botar depois disso aí Porque isso aí deve ser só os aperitivos Para nós comer um pouquinho E depois Depois como? Amassar na ceia Não Essa é a ceia mesmo Ih, já Não, tá tirando Eu tô ligado que nós é pobre Mas aí já é exagero Já Dá pra comprar um frango assado na padaria E dividir em três vezes No cartão sem juros Podia ser até nuggets Lasanha de micro-ondas O bagulho é assim Se é pra comer pão Eu vou na padaria Bom, vou voltar pro meu videogame Que eu ganho mais Tá tirando É, galerinha Coitado do malaco Maluco não tem o que comer Aí não tem o que vestir Vai lá, pega o dinheiro Vai pra loja Vai comprar roupinha braba dele Daquele jeito Pra ele ficar chave no baile Compra E chega em casa E a mãe Breca de ir pro baile Coitado do maluco E ainda é obrigada A ficar com fome Comendo só pão Ah, essa vida aí é difícil Mas fazer o que, né? São histórias da vida São coisas que acontecem Se você gostou desse vídeo Que deu mó trampo de fazer Mó trampo Deixa seu like no vídeo Só dá uma curtidinha aí Já vai tá ajudando pra caramba Nós aí da quebrada aí Então é nóis, galerinha Um beijo a todos Muito obrigado pela sua audiência Amém